Há alguns anos, eu tive uma experiência aterrorizante em uma casa mal-assombrada. Era uma bela e imponente mansão vitoriana localizada no final de uma rua deserta. Eu, uma amante de mistérios e histórias sobrenaturais, decidi que era hora de explorar o desconhecido e descobrir se os rumores sobre aquela casa eram mesmo verdadeiros. Assim que eu coloquei os pés dentro da mansão, eu senti uma estranha sensação de frio que percorreu meu corpo. O ar estava pesado, carregado de uma energia sombria que quase podia ser tocada. A escuridão parecia ter vida própria, escondendo segredos obscuros em cada canto. Enquanto eu avançava pelos corredores, eu ouvi sussurros inquietantes ecoando ao meu redor. Parecia que vozes distantes tentavam me atrair para os cantos mais sombrios daquela casa. Minha respiração ficou mais acelerada e meu coração batia forte dentro do peito como se estivesse alertando-me para o perigo iminente. As portas rangiam e se fechavam com violência, mesmo sem o menor sinal de vento. Sombras se moviam rapidamente pela sala como se figuras invisíveis estivessem dançando ao meu redor. Em alguns momentos, eu achei ouvir passos arrastados atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada além do vazio. Eu decidi subir as escadas em busca de respostas, mas a escuridão se intensificava à medida que eu me aproximava do andar superior. No topo da escada, uma janela quebrada deixava a luz da lua entrar, criando um cenário macabro de sombras distorcidas nas paredes. Enquanto eu caminhava pelos corredores sinuosos, eu vi uma figura pálida e translúcida no final de um deles. Seus olhos vazios me encararam e eu senti uma onda de arrepio percorrer todo o meu corpo. A figura começou a se aproximar lentamente flutuando pelo ar e eu recuei sem forças para fugir. Aos poucos, outras aparições começaram a surgir ao meu redor. Lamentações e gemidos ecoavam nos meus ouvidos e minha mente se enchia de imagens perturbadoras. Cenas de tragédias acontecidas naquela casa se desenrolavam diante dos meus olhos como se a casa estivesse presa em um loop eterno de sofrimento e dor. Aterrorizada, eu decidi que era hora de deixar aquele lugar maligno. Eu corri pelas escadas e desviando das portas que se fechavam com força ao meu redor. O ar foi ficando cada vez mais denso e parecia que algo me perseguia de perto, respirando bem próximo do meu pescoço. Finalmente, eu alcancei a porta de entrada e saí para o ar fresco da noite. O alívio inundou meu corpo, mas a sensação de terror e desassossego permaneceu. Aquela casa mal-assombrada havia deixado uma marca indelével em minha mente. Desde então, eu evito qualquer menção sobre aquela casa. Aquela experiência me mostrou que existem lugares onde forças sobrenaturais estão além da compreensão humana. Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas e é melhor deixá-las em paz, preservando nossa sanidade e, principalmente, a nossa segurança. A CIDADE NO BRASIL